E não houve nenhuma dúvida quanto à marcação certa da penalidade máxima. Vai o Pedro Castro na cobrança. Se invadir, vai voltar. Dependendo de quem invadir, você pode se mexer, mas tem que ficar aí em cima da linha. Pode abrir o placar no Pacaembu, a equipe do Santos. Tanta frescura para bater o Pedro, não sabe o que é isso. Vai para a cobrança Pedro Castro, número 8 do time branco. Lá vai ele, de pé direito, levar a cobrança. Olhe no lance. É de centro. Eram jogados no redor dos 35 no primeiro tempo. E ela foi lá. Balançou o capim no fundo do gol do Goiás. Agora, um para o Santos. Era um para o Goiás. E você, Ceará, o que é que só você viu? Pedro Castro passou aqui pelo banco, Silvio, e falou assim, ele é pegador.